Estamos de volta falando sobre economia porque o preço da carne se manteve estabilizado durante essa semana e uma das justificativas é a grande oferta. A gente vai entender um pouco mais agora na matéria. A carne bovina, protagonista da refeição do dia a dia no Brasil, já é um item raro nas casas de dezenas de milhões de brasileiros. Mas em 2023, o consumo de carne vermelha no país foi o maior nos últimos quatro anos e cada brasileiro consumiu, em média, 39 quilos em todo o ano passado. E lógico que isso também tem a ver principalmente com o preço. Em 2024, a produção brasileira de carnes teve projeção positiva e deve alcançar 30,8 milhões de toneladas na safra, representando um aumento de 2,7%. Com esse resultado positivo na produção, deve assegurar o abastecimento no mercado brasileiro este ano e manter os preços em patamares mais baixos. Para o empresário Wilson, a procura é boa e a expectativa é do preço cair mais ainda. A procura está boa porque o preço baixou um pouquinho. Inclusive a carne na rola costela está R$ 14,99, carne de primeira está R$ 32,99, carne de segunda está R$ 24,99. Então eu dei uma baixadazinha e a procura melhorou mais. E há uma expectativa positiva de vocês também? Justamente, espero que, acho que vai baixar mais um pouco ainda. É bom para o consumidor, é bom para todo mundo. Com a estimativa total de produção, cerca de 10 milhões de toneladas deverão ser de carne bovina, com 6,6 milhões de toneladas disponibilizadas para o Brasil. Mas para este economista, são vários fatores que explicam o consumo da carne vermelha. Tem custos de produção, tem que levar em consideração milho, soja, né? Então, do ano passado para cá, tem ficado praticamente estável esse item, né? Tem a questão climática que tem afetado a questão de pastagens, né? A questão do mercado interno, aí uma maior oferta, demanda das estratégias dos grandes produtores e a própria questão de comportamentos quanto a projeções que fazem no curto, médio e longo prazo. Tem a ver também com a demanda do mercado internacional. Então, no momento, os fatores têm colaborado para esse contexto de uma oferta maior internamente e temos percebido, desde o ano passado, uma certa estabilidade nos preços, variando pouco. Teve um aumento anteriormente, mas aí depois permaneceu, de certa forma, estável. O consumo doméstico, por exemplo, acaba sendo medido pela alteração do preço das carnes, que teve um recuo em 2024, mas para que o consumo continue em alta, alguns fatores são necessários. Aí, a partir do momento que, se os plantéis de animais estiverem reduzindo nas fazendas, a médio e longo prazo, tende-se a ter uma carência, né? Mas isso vai depender muito também da questão do comportamento, do clima. Nós temos, por exemplo, no Pantanal, na região lá do Centro-Oeste, que é um grande produtor. Nós temos uma seca, nós tivemos problemas no Rio Grande do Sul. Então, as questões climáticas vão afetar muito também, dependendo do comportamento. A própria é o contexto de conseguir produzir, criar, o contexto de próprio aumento de custo ou não. Então, o cenário vai depender muito do que vai acontecer a nível de Brasil, cotação de dólar, e isso interfere no contexto de oferta, né? Torna-se mais vantajoso exportar, mas depende de uma demanda do mercado internacional. E que o cenário permaneça assim, né? Bom, gente!